Vamos lá então, né? O Fala Minas começa aí com um alerta. Você sabia que a menopausa é um período de mudanças hormonais significativas, né? Com a sensação, encerramento aí da menstruação da mulher? E será que essa fase, ela pode estar associada a um aumento do risco de câncer? Será que isso é verdade? Será que isso é um mito? A menopausa e câncer ainda são assuntos que geram muitas dúvidas. Será que a menopausa tardia ou a menopausa precoce podem estar associadas aí a um maior risco de câncer, principalmente o câncer de mama? Será que isso é verdade, né? E será que é verdade que a reposição hormonal por mais de 5 anos também pode trazer e aumentar esse risco do desenvolvimento do câncer de mama? Como eu disse, esse é um tema que ainda gera muitas dúvidas. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o médico endocrinologista, doutor Otávio Benassi. Ele veio de três pontas aqui, especialmente para estar aqui com a gente no Falaminas, aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E eu já aproveito para desejar em nome, né? Através de você, hoje é dia do médico. Então, parabéns para você como médico e para todos os outros médicos aí. Boa tarde, pessoal do Falaminas. Boa tarde, Lúcia. Vamos conversar um pouquinho de menopausa, né? É um assunto que gera, né? Você viu tanta pergunta ali. Será que a reposição hormonal por mais de 5 anos pode desencadear o câncer de mama? Será que menopausa tardia, menopausa precoce? Tem tudo isso. A mulherada fica em dúvida, né? Sobre essa relação menopausa e câncer. Há sim uma relação entre os dois? Nós temos uma relação que a gente não entende muito bem ainda. Então, no período da menopausa, há uma queda hormonal. E a gente tem a relação com o câncer de mama e endométrio também, pensando que eles são dependentes de hormônio. Mas a menopausa cai. Então, a princípio era para haver uma proteção. Mas aparece que pode ser tanto essa desregulação hormonal, mas também a questão da idade. Então, a menopausa vem de uma idade que está mais associada a ter cânceres na mulher. Então, acaba que pode ser uma coincidência, mas pode ser também devido à alteração hormonal. Quando a gente pensa em menopausa, o que a gente pode entender? Tem muita mulher que ainda nem está pensando no assunto. Mas é interessante, assim, quanto mais cedo a gente buscar informação para as mulheres não sofrerem tanto com os sintomas da menopausa. Sim, a ideia é que a menopausa é uma nomenclatura que a gente dá para a última menstruação da mulher. Então, a menopausa por si só não define sintomas, né? Seria só a definição da última menstruação. Mas o período pré já pode ter sintomas. E também é bom a gente definir cada momento para a gente poder passar a acompanhar a saúde da mulher com mais vigor. Então, na menopausa a gente vai ter que olhar mais para a saúde do osso, para a saúde da mama, para a saúde ginecológica, saúde cardiovascular geral. Então, é bom ter essa definição, sim. Mas o tratamento pode ser buscado antes, assim que começar alguns sintomas, né? Quais seriam esses primeiros sintomas aí? E a partir de que idade? Porque eu estou vendo que está oscilando muito, né? Com relação à idade. Tem fator genético também? Tem fator genético, tem fator alimentar, fator ambiental também, né? Então, nós temos relação entre outros problemas de saúde que pode fazer menopausa precoce ou tardia, como a obesidade. E por aí vai, né? Mas, de qualquer forma, os sintomas predominantes que as mulheres mais comentam, que é o que faz elas buscarem, né? Principalmente sintoma vasomotor, que são os calorões. Então, não é um calor contínuo, é um sintoma chato. Sobe um calor na cabeça, dá uma sudorese grande e passa rápido. Qualquer momento pode acontecer, principalmente durante a noite. Então, pode gerar insônia, incomoda bastante. Sintomas do humor, irritabilidade, ansiedade, depressão também pode estar associado. E alterações ginecológicas, como ressecamento, infecções de urina de repetição, dor na relação. Então, tudo isso pode acontecer também. E a partir desse diagnóstico, né? Eu tive os sintomas, fui lá, você falou, olha, esses já são sintomas, né? Da menopausa. É preciso, em todos os casos, ou claro que cada caso é um caso, eu acredito, né? Dar reposição hormonal pra mulher ter uma qualidade de vida, né? Assim como antes aí de entrar na menopausa? A princípio, não. Então, não são todas as mulheres que vão precisar. A recomendação hoje, inclusive a gente teve uma organização esse ano muito grande, volta disso, da menopausa e do tratamento. A recomendação é pra sintomas vasomotores e pra sintoma ginecológico, principalmente. Então, a terapia hormonal melhora muito essa questão. Tanto os calorões, sintomas vasomotores no geral, e também a parte ginecológica, ressecamento vaginal, libido, etc. Os outros sintomas, a gente não tem ainda tanta relação entre a terapia hormonal e a melhora geral, como, por exemplo, sintomas de irritabilidade, ansiedade, depressão. E aí, quando a gente faz essa comparação ali, né? Menopausa e o câncer, né? Que a gente tá aí no outubro rosa, né? Por isso, importante sempre. Eu falo que a gente tem que falar do câncer o ano inteiro, né? Mas o outubro rosa, ele vem pra intensificar, né? A gente fala, assim, do câncer de mama, o câncer do colo do útero, mas ele abre espaço também pra gente trazer assuntos relacionados a qualquer tipo de câncer e a menopausa tá entrando aí também nesse mês. Eu quero perguntar pro doutor Otávio se a menopausa, se a mulher que já está na menopausa, quando ela descobre um diagnóstico de câncer, se ela já faz essa reposição hormonal, se ela tem que ter um acompanhamento diferenciado. Sim. A ideia seria, mais ou menos assim, pra explicar melhor, né? Quanto mais tempo a mulher passa a ser exposta ao hormônio, maior seria o risco dela ter um câncer dependente do hormônio. É lógico que vários fatores entram em conjunto, né? A vida da mulher, cigarro, obesidade, tudo isso entra em conjunto. Mas pensando só na parte hormonal seria, quanto maior o tempo exposto, mais pode levar. Então, a menopausa tardia, por exemplo, ela tem benefícios, lógico, então os hormônios protegem o osso da mulher, protege a saúde do coração, mas em compensação as mulheres com menopausa tardia podem ter mais cânceres de mama e de endométrico do que as mulheres que têm menopausa precoce. Tem essa grande relação também. Caramba, olha que isso. E a mulher que às vezes está fazendo a reposição hormonal e descobre um câncer de mama, na teoria era só se fosse dependente do hormônio naquele câncer que ela teria que pausar. Mas por convenção, não pode fazer mais. Então, está com o câncer diagnosticado para o tratamento de reposição hormonal, até porque um dos grandes tratamentos hoje do câncer é o bloqueio hormonal. Então, não dá pra conciliar. Olha, então aí não tem como ela conciliar ali numa radioterapia, uma quimioterapia com essa reposição hormonal. Ela tem que parar a reposição para poder dar andamento a esse tratamento oncológico. Tem, infelizmente tem que parar e o pior, né? Além da gente parar, a gente ainda bloquear a carga hormonal da mulher. Então, tem essas mulheres com câncer fazendo o tratamento, principalmente as que bloqueiam a parte hormonal, elas têm muito mais sintomas, sintomas tipo da menopausa, elas vão ter mais acentuado ainda. E aí, o que fazer nesse caso, né? Não tem uma outra opção? Teria, a gente sempre fala com relação, quando a gente fala de câncer, de um trabalho multidisciplinar entre diversas áreas da medicina, né? Incluindo nutrição, incluindo uma psicóloga, né? Um tratamento psicológico. Seria indicado nesse tipo de situação? Sim, é muito indicado. Então, a gente pode fazer o que você falou mesmo, multidisciplinar, né? Mas pensando só da parte ginecológica, etc., da parte da menopausa. Então, por exemplo, os calorões, hoje nós temos outras terapias alternativas, não tão boas como comparado ao uso da terapia hormonal, mas que melhora os calorões. Depressão, ansiedade, a gente tem medicação também. A parte vaginal, por mais que assim, pode ter uma absorção tópica ali, nós podemos usar produtos tópicos vaginais, lubrificação também. Então, tem como a gente desviar um pouquinho. Essas mulheres não têm que ficar abandonadas, né? Elas têm que ser assistidas de qualquer forma e levar a queixa para o médico também. Ela não pode se contentar com o período que ela está passando. Ela não pode simplesmente, ah, não, eu estou na menopausa, eu tenho que sofrer os calorões, eu tenho que ter irritabilidade. Não, ela pode ir, até porque a gente não quer isso, né? É, justamente. A mulher tem que ter uma qualidade de vida mesmo após a menopausa, né? E aí, outra dúvida que me veio aqui na cabeça aqui agora. Quando que a gente precisa fazer? Existem tipos de exames para a gente saber como que está a nossa carga hormonal aí, para a gente avaliar, levar no médico, olha, eu quero fazer um exame para ver como é que estão meus hormônios. Porque a gente sabe, no meu caso, venho de uma gestação, né? Meu menino já tem um ano e meio, mas sabe que a minha ginecologista falou que eu tenho até dois anos para os meus hormônios se regularem, né? Tem algum exame que ele vai detectar, olha, teu exame, teu hormônio tal, tal, alterado, como que a gente pode melhorar isso para voltar a uma qualidade de vida melhor? Tem. Infelizmente, hoje, a volatilidade do hormônio feminino é muito alta durante o ciclo, né? Então, o médico tem que saber analisar isso também. E, além disso, os métodos de análise hoje dos exames não são tão bons assim. Então, normalmente, os exames, eles não têm capacidade, pelo menos os que a gente tem na nossa região, de captar baixa dose. Eles têm capacidade para captar alta dose. Mas tem como a gente ter uma ideia de quando que a mulher poderia entrar no período de menopausa, quando que começa a falência ovariana, tem como ter uma ideia boa. Mas, sim, a gente consegue avaliar também pela família, né? Tem de acompanhar um histórico familiar. Ah, minha mãe entrou com tal idade, então, provavelmente, entra nessa idade também. Mas o que mais tria a gente não são só os exames. Na menopausa, são os sintomas mesmo, né? Regulação do ciclo menstrual começa muito cedo também nesse período. Então, a gente consegue ter uma ideia boa em cima disso e não depender só de exames. E aí, a mulher acabou de sair lá do consultório, né? E teve esse diagnóstico infeliz do câncer. Seria interessante ela passar por um endocrinologista também para fazer um acompanhamento ali, para poder ver que direção ela vai tomar também? Porque a gente sabe que é um diagnóstico que carrega tantas preocupações, tanto medo, né? É importante, sim. Até porque o endócrino, ele consegue abranger o tratamento por outras linhas. Então, não deixar aquela mulher passar por tantos sintomas, mesmo durante o tratamento do câncer. Então, é bem importante. Inclusive, para acompanhar os outros problemas de saúde que aprofundam na mulher da parte do câncer. Então, por exemplo, a mulher, no período que ela tem bastante hormônio, antes da menopausa, ela tem toda a proteção do coração, do osso, etc. Quando a mulher entra na menopausa, diminui bastante essa proteção. E a com câncer que bloqueia, aumenta mais ainda o risco. Então, a gente consegue triar também, olhar o osso, olhar o coração e por aí vai. E aí, eu quero até te perguntar, né? Menopausa já foi considerada aí, né? Um tabu. Uma mulher falava, morria de medo, falava até abaixando. Falei, estou na menopausa. Às vezes, até sussurrava para falar que estava na menopausa. É perigoso isso, né? Quanto mais informação a mulher tiver e quanto mais a gente souber sobre a nossa saúde, a saúde da mulher, melhor, né? Com certeza. Antigamente, nós tivemos ruins estudos realizados que acabaram, que levou as mulheres a pensarem um lado negativo da menopausa. Mas atualmente, a gente tem muito bem definido o que é uma indicação para tratar, o que é a contraindicação, quem merece e quem não merece o tratamento. Então, tem que parar com o tabu, né? E abranger de uma forma mais ampla. Inclusive, também, as mulheres têm que tomar cuidado com o que acham também na internet. O que acham, às vezes, até, infelizmente, de outros profissionais da saúde. Porque hoje o tratamento, a direção está muito bem definida. Então, a gente não precisa ter um medo, tem que acompanhar. Para a mulher que está acompanhando a gente agora, né? O que você diria aí, se ela já está sentindo esses sintomas aí? Qual a dica que você daria para essas mulheres? É, principalmente, procurar ajuda, não passar por essa fase sozinha, né? E lembrar que, assim, a gente bate muito em terapia hormonal, mas tem que lembrar do restante também. Então, atividade física, se não começou nessa época da vida, que comece. Uma nutrição bacana, se não começou, comece. Tratar a saúde mental, procurar, de qualquer forma, tratar toda a composição corporal também da mulher. Então, tudo isso é importante no período da menopausa também. Não deixar de lado a saúde, né? A família, nessa hora, também é muito importante, né? Ter o apoio dos familiares, dos amigos, também é muito importante. Sim, com certeza. Do marido, dos filhos, nesse período, até a mulher começar o tratamento, ou até mesmo até ela ter uma coragem de procurar ajuda, ela vai passar por todos esses momentos, né? Da perda da libido, dos sintomas depressivos ansiosos, da questão dos calorões, dos rogachos, da insônia. Da irritabilidade. Da irritabilidade. Então, a família tem que dar um suporte aos amigos. E, às vezes, é a própria família ali, o marido principalmente, que começa a perceber, olha, ela está muito irritada, olha, de repente sentiu um calorão e, às vezes, nem está um dia quente. Então, às vezes, o marido, o companheiro, as pessoas da família, os filhos, podem começar a notar isso, se ela não percebeu, né? Falam, olha, eu acho melhor você procurar um endocrinologista, procurar um profissional, que seria bem interessante. Então, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns, mais uma vez, pelo Dia do Médico. Uma profissão que eu admiro bastante. Parabéns, viu? Muito obrigado. Fico aqui à disposição, sempre que vocês precisarem. Pessoal que não me acompanha ainda, arroba doutorotavibenassi lá no Instagram. A gente publica bastante assunto, inclusive, semana passada, foi uma semana dedicada para a menopausa. Não terminamos ainda a semana, mas vamos continuar dedicando ao assunto aí. Legal, tá certinho. Quanto mais informação, melhor. Obrigada, viu? Mais uma vez, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto